Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cadigrinha Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir Eu troquei o melado pela marijuana Fiz pra misturar uma japonesa com uma africana Não me diga o que é, mas eu tô vendo o quarto mudar de cor tipo uma iguana Operando em uma frequência baixa Com Eva californiana Três colheres de Celine me deixa bem Quando foi que eu me perdi na tua onda? No tempo surfar na tua onda E você virou a minha onda Seu doce me acalma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir Tão cola no estúdio e prepara as track, yeah Linha de produção de beck, yeah Smokin' all night long I might just hit the bomb, wow, wow Não me diga o que é, mas ela tá brincando com a minha mente tipo um fliperama Operando em uma frequência baixa Com Eva californiana Eu não vivo mais sem Celine Três colheres de Celine me deixa bem Quando foi que eu me perdi na tua onda? No tempo surfar na tua onda No tempo surfar na tua onda E você virou a minha nona Seu doce me acalma, esquenta lá dentro e me põe na minha zona Eu não vivo mais sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cardiguin Eu não vivo mais sem Celine Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir Sem Celine Sem ela eu perco o sono, mesmo fumando um cardiguin Eu não vivo mais sem Celine De branco com a pele rosa me deixa tranquilinho E ainda me põe pra dormir E ainda me põe pra dormir Eu não vivo mais sem Celine Quer viver a minha vida faz 100 mil se for Seu doce ela dançou por um rosto Só é uma droga geral vai sentir fogo Só no mundo quer rancar como tem uma pessoa Cuidado pra não se cegar Ficar escarando só Não vai te dar ajuda Não vai ser isso lá Mas não tem lugar no sol Doei que acaba por lá Vem ver a lançar essa enganação O som é em vão pra calma Que é fina canção Só tem música no randone Ela febou no mundão Não vê se sentiram mas que bela Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São Tomando a mão salve pros irmãos Pra aqueles que nunca tracelaram lá nem são Ontem era balão Hoje nós só fomos a verde no carrão Yeah Tô trazendo nunca voar com ninguém É Seu doce eu não tô indo assim Que a Maria dos seus trevas são os meninos Ei Doei, doei, caralho Continua, doei, tá fora do parai Chama pra lesana que quer ficar cansado Porque não tá com o meu fute pra casa de caralho R0 4 5 5 Quem Sandra Ficam Eu zingava chato de mulher na mão na mata Porque mais falta tem que ser pro coração Tomando a mão salve pros irmãos Praqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nossa ação a 20 no sarrão Quer ver com dinheiro? Tô trocando com a tua fone empreende Tô trocando com o seu roteiro, meu senhor Que a Maria desiste a atenção no limite O rei, tu é, caralho Porque não é culé, tá fora do baralho Chama que a zara que quer ficar pesado Quem não tá com o lafante é pra cá Faz o que me Para, pra ele, pra que curva Faz o que me Essa é pra quem tá querendo jeans Faz o que me Faz o que me Roll um bag pra mim Faz o que me Faz o que me Essa é mais grande, seu que me Diretamente Eu não sei Eu não sei Quem muda o meu parceiro Vou ver de novo Faz o que me Cala essa Toda receita Faz o que me Faz o que me Faz o que me É o melhor que tá tendo Tá barulhando as comunidades, tá show Faz o que me Faz o que me Camariz Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos, tô na frente Somos iguais Grupes, grupes Camariz Woli, woli, woli Sou o dia Horas no pateque Flow mais high Meus manos, tô na frente Somos iguais Não sabe como que eu me sinto Fazendo essa way Tô nessas amas, mano Me sinto morando em além Esperando um camarim Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Os manos sabem de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez efeito Caburando esses canos Meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Anda solto com possante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante Eu já esbanjo tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro numa suíte No pé tô usando nico Pagando dez mil em roupas de gris Acerta vela usando bico Infelizmente essas grupos me seguem Vivis, diamantes Diamantes Nascendo o clima tá gritando Nem nem tentar me resumir Empresário extraordinário Chique e elegante É meu império fazer dinheiro Enquanto eu dormi Grupis, grupis Invadei um camarim Vivendo um filme Me chamo Mad Flee Comenda de carro Torrando a baga Não paga Enriqueci, eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou oldie Horas no patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camarim Woli, woli, woli Sou oldie Horas no patek Flow mais high Meus manos vão na frente Somos iguais Somos iguais Minha corrente Meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce Uma bala de V Eu não vim da rosa Eu vou vingar Os que me vingarão Só pra foder você Desacredita é só pagar pra ver Quer um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara Não somos iguais Ficção Na TV Vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão She was more like a beauty queen From a movie scene I said don't mind But what do you mean? I am the one Who would dance On the floor And around She said I am the one Who would dance On the floor And around Eis a questão Eis a questão People always told me Be careful what you do Don't go around Breaking young girls hearts And mother always told me Be careful who you love Be careful what you do Cause the life Be careful what you do Hey You feel it change Like my love She just a girl Who could dance I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son I feel like I could pull on big knees Real sort of give me love in the street Got a way that she feel Took her home from Brazil Home from Brazil Mayweather is here like a pro boss Kick that out of the crib Like I play soccer Freak a lil' bit like the play Doc Mama walked in my room Seen the real show We got big guns like the mafia When you get into the money Ain't no stopping They call me the kid like a toddler Bulletproof call like a monster I have connections Of mafia No one will ever get me Special conditions Don't compare We are not the same Fiction On TV Vai matar ou morrer É a questão É a questão A bit of change Like my love She just a girl Who said that I am the one But the kid is not my son She says I am the one But the kid is not my son No, no No, no Nee, 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 nee A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou me coroar porque eu tô reinando a Finesco Se for pra derrubar um, dois eu chamo o Mano S Vem cá, eu vim pra dominar o velho S Contra um, dois, dois, três, um tiro, explode teu globo Eu só quero ouvir o oco Ela me olha e vê um banco Tijolão de notas no canto Eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Ela me olha e vê um banco Eu não sou os playboy que tu conhece Mas chama o Tuê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece Tuê, ela merece um cofre de juice Lady, baby, ela é magu De camisola da su O que ela gosta é sei tudo Receita um pouco de tudo Receita um pouco de tudo Ela merece o meu mundo Eu faço tempo pra tudo Fala baixinho no teu ouvido Eu faço tudo pra tu Eu paro o tempo pra tu Pra cada vez tu sou Seu olho é verde, eu fumo verde A gente transa nesse maqui azul É isso, my baby, babu Falou de gato, o estilo é trinta pra um Tá em choque, é mais de dez Rolex Tu edifiquei dela de padeque Na bala, essa porra é ouro e ontem eu comprei outro Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Gato, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avô Ela me olha e vê um banco Eu não sou os playboy que tu conhece Mas chama o tuê que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que cê merece O que cê merece Ela me olha e vê um banco Tijolão de notas no canto Gato, eu posso ser o seu santo Mas pra te salvar vou precisar de um avanço Gaia Fivete é sal Olha a espuma de passar no mal, que legal Hoje tem já só nem o canal Tá nevando em portal, já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com o dedo nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra Beijozinho no titãzinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, elemento é o passo, bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Voltar o sítio é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Vai gerar sua vida, não é da última muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então sadiado, tá enterado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira Que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um beijo, é a nada Muita experiência, 10 anos de caminhar Tá sempre o seu escano na missão Mas nunca deu falta Essa quadrada na beca de veludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mudo Tá botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tchau, 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 tchau As vezes eu fumo um baseado, tá ligado? E vem várias ideias Que tem até uma direção Mas que as vezes não tem nada a ver com nada, mano Maquinário insano eu tô bombando Dentro do camaro Branco eu vou passar voando Tô de mala pronto E eu só volto lá depois da última ponto Freestyle em lugar distante Vai, aperta o rack e taca fogo na blunt Deixa o som bater na porra do alto-falante E os seus problemas vão ser irrelevantes Me desliguei pra ir pro lugar distante Longe dessa negatividade que expande Vê o sol descer na vegetação do mangue Viver a vida no estilo milambe Não é nada pra nós Cê quer rádio, tem Extrato, tem Cogo, tem Também tem O que te der vontade é só tu me ligar Tique-te-te Não é mais preocupação pra nós Um sonho num instante Freestyle de um lugar distante Pra deixar tua cabeça dando nó Pra deixar tua cabeça dando nó Puxa tua cabeça dando nó Puxa tua cabeça dando nó E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Talvez, o que você pode fazer. Lambe, lambe, mete bem. Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da Benz. Eu sou sujeito ruim, não dou moral pra ninguém. Quer um troco? Tira esse roupa ou me entretenha. Balança bonita. Transar na cabine que ela gosta de grita. Eu falo que eu amo, ela ainda acredita. Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita. Passa o bico, põe no ar. Minha bitch, quer voar. Botei no spot pro escapamento estralar. Troquei o tosse no poste, quem tava lá? Queimando gasolina, famoso comedor de prima. Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza. Iza, sempre quis fuder a sua. Vem pra cá. Pra cortar o CD. Amplia a visão. Eu sou lenda tipo domen. Saí de Fortal, fui lá fazer meu próprio nome. E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar. Quem não gostou agora vai ter que aturar. The gun is on the table, quer aprender inglês. Ela vem treinar boa com a aula por mês. Então tome, 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 bebe, bebe, tome, tome. Só sai do fó, quando quiser. Drugs on the table, quer aprender inglês. Dois mil e três, que eu aqui rindo de vocês. Passa o bico, põe no ar. Minha bitch, quer voar. Botei no spot pro escapamento estralar. Troquei o tosse no poste, quem tava lá? Queimando gasolina, famoso comedor de prima. Segue seu encanto, sorriso, me hipnotiza, risa. Sempre quis foder a sua brisa. Se ano ninguém vai me parar, eu sigo, sigo forte. Bola um tema, que bom, é só um tiro que morte. Caixão de grande porte. Sou um big dog, big money, big loss. Mas nós nunca pede, pode ficar na bad. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Precisa, eu vou te resgatar Vou te salvar desse dragão Cê tá presa no alto de uma torre Dando mó mole pro irmão Eu tô com a tocha aqui do lado Com meus aliados Os dreads tá na régua Eu tô com o pulso congelado Eu tô levando o meu cavalo Vários baseados Entrei no castelo Peguei um atalho com o quarto E ela Pega e senta, 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 senta Pega e senta, 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 vem Pega e senta, 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 senta Pega e senta, 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 senta Vem, nego Precisa, eu vou te resgatar Vou te salvar desse dragão Cê tá presa no alto de uma torre Dando mó mole pro irmão Eu tô com os homens aqui do lado Com meus aliados O corte tá na régua E o perfume é importado Eu tô levando só os bravos Vários baseados Entrei no castelo E o atalho com o quarto Pega e senta, 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 senta Pega e senta, 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 senta Pega e senta, 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 senta Ela que senta, 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 senta E ela que senta, 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 senta Pega e senta, senta Quem tá tranquilão faz muito barulho na casa